Bom dia a você que acompanha a programação da NBR. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia que realizou para retirada da bolsa de colostomia. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto divulgou a agenda do presidente da República para hoje. Ela está inteirinha reservada para despachos internos aqui no próprio hospital. O presidente segue em um quarto privativo na unidade de terapia intensiva, sendo que ao lado existe um gabinete provisório que foi montado pelo Palácio do Planalto para que ele possa despachar com ministros e auxiliares mais próximos. Como o presidente tem a recomendação médica de não falar e as visitas físicas continuam restritas, esses despachos devem acontecer por meio de teleconferência, vídeo ou áudio. Esse gabinete que foi montado dispõe de equipamentos de última geração para esse tipo de situação. Foram testados ontem pelo Palácio do Planalto, estão funcionando normalmente e contam inclusive com acesso exclusivo à internet para uma questão de segurança da informação. De acordo com o último boletim médico divulgado ontem pela equipe médica que cuida do presidente Jair Bolsonaro, liderada pelo cirurgião Luiz Antônio Macedo, ele segue bem com boa evolução clínico-cirúrgica, sem febre, estável e se mantém recebendo hidratação endovenosa e também todos os nutrientes que ele precisa para a sua recuperação por via endovenosa. Ontem o presidente fez alguns exercícios aqui com auxílio da equipe de fisioterapia, andou pelos corredores do hospital cerca de 200 metros pela manhã, 40 metros à tarde e também fez exercícios em uma espécie de bicicleta ergométrica que se acopla aos pés da cama. Agora há pouco, Jair Bolsonaro, ele publicou nas redes sociais a seguinte mensagem. As bravas tropas israelenses cedidas pelo ministro Netanyahu encerram hoje a missão no Brasil. Agradeço em nome do povo brasileiro ao Estado de Israel pelos serviços prestados em Brumadinho, Minas Gerais, em parceria com nossos guerreiros das Forças Armadas e Bombeiros. Fecha aspas, essas foram as palavras de Jair Bolsonaro nas redes sociais. A respeito da situação de Brumadinho, essa é uma preocupação muito grande por parte do presidente da República, que se mantém atualizado sobre tudo o que está acontecendo por lá, pelo gabinete de crise que foi montado pelo Palácio do Planalto. Hoje ele recebeu a notícia de que o governo determinou a mobilização de tropas da Força de Segurança Nacional, os bombeiros, que vão ajudar nas buscas ali pela região. O último boletim divulgado lá em Brumadinho diz que houve a morte de 99 pessoas e 259 estão desaparecidas. A equipe da NBR está em Brumadinho e vamos ver como anda a situação por lá na reportagem de Luana Karen. Logo na entrada da cidade, flores e fotos expressam a saudade deixada por quem se foi. Nas ruas de Brumadinho, não é difícil achar alguém que tenha sido afetado pelo rompimento da barragem do Feijão. Ezequiel está sem notícias do sobrinho que trabalhava como técnico de qualidade na Vale. Seis dias após a tragédia, ele acredita que a possibilidade de encontrá-lo com vida é remonta. É a última vez nesse acidente que houve. Quinze minutos antes, ele ligou para a esposa dele dizendo que ia almoçar. E daí não teve mais contato com ele e infelizmente, tomou uma espera, mas é muito difícil. Localizada a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, Brumadinho é cortada pelo rio Paraupeba, que agora exibe marcas da tragédia. Com quase 40 mil habitantes e ares de interior, o município tem na mineração uma das principais fontes de recursos. A gente está no Parque da Cachoeira, uma das regiões mais afetadas pelo rompimento da barragem do Feijão. Barragem que está a cerca de 10 quilômetros daqui. E a gente está em cima do que sobrou de uma casa. A gente observa que aqui tem uma geladeira, ali mais adiante tem uma caixa d'água, tem também um armário com potes de sorvete, potes que são geralmente usados para guardar mantimentos. A gente tem também aqui uma antena parabólica, roupas no chão, boné. A gente não sabe se havia pessoas aqui no momento do desastre e a situação dessas pessoas no momento, mas o quadro geral mostra realmente uma situação muito desoladora. Nossa equipe chegou ao local quando um helicóptero do Corpo de Bombeiros estava fazendo buscas na região. Eles sobrevoavam bem próximo ao Mar de Lama na tentativa de achar alguma vítima. Paulo mora em Brumadinho há 25 anos e conhecia bem a região do Parque da Cachoeira. O desastre foi muito grande, não foi uma coisa assim pequena, foi muito grande mesmo. Daqui de baixo, onde é o Parque da Cachoeira, que está quase desaguando o rio, para cima tem mais 10 quilômetros de lama, em extensão de uns 200 a 150 metros de lama por lado. Então é muito triste mesmo a situação. Ele perdeu amigos e conhecidos na tragédia. Tem muita gente, por exemplo, gente que eu estudei junto, que minha esposa estudou junto, foram muitas pessoas que cresceram junto com a gente, vizinhos de onde eu moro agora, que a gente perdeu eles, vizinhos de quando, antes de eu casar também, que a gente cresceu junto, na mesma vila, e também foram levados, sabe? E nesta quarta-feira foi anunciado que 60 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública vão reforçar a atuação das equipes aqui em Brumadinho. A previsão é de que sigam para a cidade no sábado e comecem a trabalhar já no domingo. Ainda sobre a situação em Brumadinho, ontem o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, informou algumas medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal para remediar a situação lá na região. Inclusive, o repasse de R$ 800 milhões que foi autorizado pelo Ministério da Economia. Vamos ver o que disse o porta-voz. O Ministério da Economia e do Desenvolvimento Regional disponibilizaram o valor de R$ 801,9 milhões para assistência emergencial às famílias afetadas em Brumadinho no âmbito da rubrica Apoio Emergencial e Desastres. O valor pode ser direcionado para a doação de kits de emergência contendo, por exemplo, barracas para dormitórios, água potável, colchões, cestas básicas, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Outra medida anunciada foi o auxílio do seguro-defeso para pescadores e também uma ajuda para agricultores familiares. Liberação do seguro-defeso para os pescadores da região atingidos pela tragédia. Então, ação do Ministério da Economia, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Portaria do Ministério da Cidadania ampliando o número de agricultores familiares que vendem seus produtos ao programa de aquisição de alimentos. Atualmente, são 43 agricultores beneficiados em Brumadinho. Serão disponibilizados mais R$ 300 mil para execução do programa de aquisição alimentar no município, além de R$ 120 mil já disponíveis. E uma última notícia é aguardada para logo mais, a uma e meia da tarde, a visita do subchefe jurídico da Casa Civil, José Antônio de Oliveira Francisco. Ele deve trazer alguns documentos para apreciação e assinatura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Voltamos a qualquer momento aqui da porta do Hospital Albert Einstein em São Paulo com mais informações a respeito do estado de saúde do presidente da República. Fique conosco, continue acompanhando a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto